Oi gente, tudo bem com vocês? Aproveitando esse clima de volta às aulas, eu resolvi gravar pra vocês o que eu levo na minha bolsa da faculdade. Eu gravei um vídeo mostrando todo o meu material escolar pra faculdade, caderno, estojo, caneta, e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês que quiserem assistir. Então, vamos às coisinhas que eu levo na minha bolsa. A minha bolsa é essa daqui. Eu comprei ela na praia recentemente, em uma galeria, eu não lembro o nome da loja, gente. E ela é bem grandona, então cabe todas as coisas que eu preciso levar. A que eu levava antes, eu achava que ela ia ser forte, mas na verdade ela não foi e me abandonou, né? Então eu escolhi essa daqui. Ela tem bastante repartições. Ela é nessa cor meio laranja, né? Ela tem essa parte aqui da frente que abre também, mas eu não acho muito segura deixar a cor da daqui. E tem essa daqui também. Aí aqui atrás ela tem outra repartição. Aqui dentro ela é assim. Ela tem essa repartição aqui pra colocar celular. Aqui do lado. Essa daqui do lado também. Tem mais um zíper aqui dentro também. Outro zíper aqui dentro. Ela é cheia de repartições, o que eu adoro, porque assim eu não me perco dentro da minha própria bolsa. E fica tudo organizadinho. Na minha bolsa da faculdade, eu levo meus materiais. Eu levo meu escojo, que é esse daqui da Fuka. Eu acho ele muito fofinho. Eu levo as minhas chaves. Esqueci, eu sou a louca do chaveiro. Tinha mais chaveiro, mas eu tive que tirar, porque eu tava incomodando. Eu levo esse caderninho pequenininho da Juli pra fazer anotações. É como uma agendinha pra anotar trabalhos, provas, essas coisas. Também levo um guarda-chuva, por mais que esteja um tempo em um solo arado super quente, eu não tiro o guarda-chuva da bolsa, gente. Se vocês não assistiram, assistam o meu vídeo de experiência das primeiras semanas da faculdade, que vocês vão entender por que eu não tiro esse guarda-chuva da minha bolsa. Vou deixar o link aqui embaixo também. Também levo a minha carteira, que é essencial, né, gente, com os documentos, os dinheiros, tudo que eu preciso estar dentro dela, praticamente, né. E ela é azulzinha, assim, ela é um pouco grande, mas ela cabe tudo que eu preciso. Eu adoro os detalhes do strass que tem nela, eu acho super bonito. Eu também levo uma necessaire com algumas coisinhas, é bem básico mesmo. Essa necessaire aqui eu mostrei também no vídeo de material, ela é da Marisa. Dentro dela eu levo essa máscara de cílios da Maybelline, que eu adoro. Eu levo essa base da Vult, que tem efeito macho, que é ótima pra usar no verão, assim, não deixa a pele derretendo, sabe, ela é como se fosse um pó, ela é mate, então, sua pele não fica brilhando e derretendo, que eu não gosto. Eu levo essa paletinha básica aqui, eu comprei ela na loja Omo, e eu não sei que marca que ela é, deve ser meio xing-ling, mas eu adoro, porque ela tem cores básicas, ela tem esse iluminador, tem esse marronzinho aqui mais claro, e tem esse marrom bem escurinho. Então, dá pra fazer a sobrancelha, dá pra usar com sombra, por isso eu levo ela sempre na necessaire. Eu levo também o Baby Lips, um hidratante labial, que é extremamente necessário, porque os meus lábios são sempre secados. também, esses lentos removedores de oleosidade, porque é ótimo, ainda mais no verão, que a gente fica correndo, o suor, por mais que não queira, eu odeio essa sensação. Então, eu uso, e o bom é que ele não tira a maquiagem, se ele tirar, tira uma coisa bem pouquinho, né, e eles são azuis, assim, bem fininhos. E eu adoro embalagem de ele também, bem bonitinha. E eu levo um pó, que é um dos itens essenciais, assim, pro verão, porque se a sua pele começa a brilhar, é só aplicar um pouquinho, e já esolve tudo na hora. É isso que eu levo na minha necessaire. Eu não levo muita coisa, assim, pra não ficar pesado, já que eu tenho que andar bastante pra chegar na minha sala. E esse aqui é o meu caderno, que eu também mostrei no vídeo de materiais. Esse aqui é o meu caderno, que eu também mostrei no vídeo de materiais, ele é da Barbie. Eu mostro com mais detalhes no vídeo, então assistam o vídeo. Ele é bem bonito. E, gente, ele tem um cheirinho tão gostoso de tal. É muito bom. Eu levo também um fone de ouvido, que no momento eu não sei o de que eu preciso achar urgente esse fone, gente. Senão eu não sobrevive. Sério. Mas também meu celular, né, porque... não sei como ouvir assim. Então, gente, essas são as coisas que eu levo na minha bolsa. Não é muita coisa, porque senão fica pesado aí, e dói o ombro pra levar, e eu não gosto de encher de coisa na bolsa, coisa desnecessária, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o joinha pra me deixar feliz e pra me ajudar na divulgação. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês levam na bolsa de vocês. E se inscrevam no canal, se tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo.